Como forma de intervenção à obra do Museu Jocan, intitula-se O Maniquéismo na Literatura, para uma leitura estética, metódica e polistratificada de sinos do Evangelho de Museu Jocan. Isto é explicado, começa a explicar, olhando para a palavra-texto a partir da sua origem latina, e que vai significar tecer o mesmo ato de interlaçamento e nos vai arremeter a um todo, cuja compreensão vai resultar da unidade entre partes. Para explicar melhor, a nossa primeira reflexão começa o texto, como um todo, cuja compreensão vai resultar da unidade entre partes, desta visão polistratificada que nós aplicamos para os textos como forma de reflexão. Nesta perspectiva, vamos olhar para o modo como as palavras são colocadas na ordem prássica, inclusive, vamos fazer uma reflexão à volta dos recursos que a autora aplica para melhor conseguimento da sua obra. Pela complexidade dos textos, a base de experimentalismos modernos, com demonstração de rompimentos violentos na sequência lógica das frases, e o desmetramento de palavras como rebeldias, que no texto de falsa coroa aparece rebeldias, inclusive universo, que nos põe em confronto com a frase Universo, Universo Livre da Cruz, no Pela Caminhos da Luz, decidimos fazer uma atuação sobre a obra de Mosier-Jokane para explorar os efeitos estéticos, harmônicos, que escrevem a língua, que a autora aplica como recurso de expressão. O modernismo a que fizemos referência, em Mosier-Jokane, está patente pela assunção da escrita Dadaista, que, através da qual, olhamos para o escritório, o muito-férito prefeito da consciência geral das comunidades, que traduz a fragilidade das políticas públicas, economias pobres, inflação dos mercados, o capitalismo selvagem, o lucro fácil, a luxúria, a hipocrisia, as guerras, as mortes de pessoas em grande escala, e os outros seres humanos, ilesos, mas maluados na sua dignidade, vêm na Igreja e na Palavra de Deus, o remédio e o último reduto da decência humana. Tendo como referência ao texto, sem curioso atrevimento, nem de ordens invertidas, balaio, lucro fácil, a dúvida da teologia, para se ver no texto, a paiscentais mil e ovelhas, ou ainda, após, tonos, vertebrados, invertebrados no apóstolos, oritados, após, tonos, ximila, metros, apuram. Isto parece que lê no texto, apostasia. Em contato com a obra poética de Moisés Jogante, os leitores entenderão a escrita por mecanismo de denúncia social, evidente pelas contendidas palavras, como formas verbais, na profissão predicativa, a introduzir em orações, seguidas de dois substantivos aplicados em cimentário, na ordem inversa da gramática, que dificultaria a precisão se não olhássemos para os textos como camada em secundária da língua, nem mesmo como elementos que possuem vários distantes de compreensão. Isto é o parecer relativamente à compreensão que se pode obter da leitura da obra de Moisés Jogante, cujas palavras revidem sem espontaneidade, muita espontaneidade, ou seja, foram aplicadas sem nenhuma preparação, sem preparação, e inclusive verificamos isto como se fosse uma transferência da linguagem oral para a escrita. Também vamos dedicar uma marca desta espontaneidade na colocação das palavras. É sabido pela língua portuguesa que existem ordens de colocação das palavras nas frases. Em primeira mão aparece o sujeito, as que devem praticar, e a seguir em complemento. Mas, nos textos de Moisés Jogante, vamos confrontarmos contextos que são introduzidos por formas verbais, na condição do predicado, e em dois substantivos seguidos. Isto dificultaria a nossa compreensão da obra, caso não tivéssemos que olhar para o texto, uma entidade multifacética ou multifacetáveis, cujas partes nos possibilitam imensas leituras. Assim, torna-se expressiva a palavra luz. No texto, Espírito Santo, como elemento inicial da frase, mas deslocado para o final, da seguinte forma, iluminas as trevas luz. Estrela da alfa, traz dia, princípio e fim da criação. Temos aqui, a referência daquilo que dissemos. Neste verso, conseguimos verificar que, este verso começa com a forma verbal, iluminas. A seguir temos as trevas, e temos luz. Temos, primeiramente, uma forma verbal, seguida de dois nomes, e são trevas, inclusive flores. A literatura nos mecanismos de intermediação do homem consigo mesmo e com o mundo. Monser Jocan, enquanto homem de belas letras, dá-nos a conhecer as duas preocupações, relativamente à instabilidade social, resultante da proliferação de igrejas, seitas, religiosas, que disseminam a teologia de prosperidade, tirando o proveito da cegueira, e dos padres, e dos padres, e dos recursos fiéis. Com dedicatória aos zelosos pregadores, sim nos sinos do evangelho, relembra, ainda, a ideia plasmada no cristianismo, não como um conjunto de rituais formalistas, e fadonhos, que se prendem à religiosidade, mas com uma vida prática de amor, que tem Cristo como figura de trova, daí nos deparamos com o Espírito Santo. Daí nos deparamos com o Espírito Santo. Isto é, na página 41. E o texto, Apaiscentai as minhas ofertas, de onde o sino soa, através de uma interrogação retórica. Ai dos pastores, que se apaiscentam das ovelhas. Pastores, não deveriam, pois, apaiscentar as ovelhas? Temos aqui uma interrogação retórica. Percebem que temos aqui colocações diferentes das palavras. Temos, temos primeiramente, ai dos pastores, que se apaiscentam das ovelhas. Pastores que se apaiscentam das ovelhas. E não, e não apaiscentam das ovelhas. Atenção, se apaiscentam das ovelhas, mas não apaiscentam das ovelhas. Conseguimos perceber isto. O nome designativo é escrito no final dos textos. A interação, a sonância, e o caráter impositivo dos verbos, são outras das formas que estabelecem coesão e coerência entre os versos e estrofes decididos do Evangelho, patenteando o conseguimento da obra, que lança a ideia da renovação espiritual do homem, quando se torna cristão, na mesma medida da passagem doutrinária do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é difundido pelos cristãos, considerados luz, num poema espalhial, a mensagem de luz, a mensagem da luz, obedecer ao Senhor, servi-lo com distinta honra, com amor e esperança. É verificável nos textos do Monsir Jogani que os títulos aparecem no final. Inclusive, conseguimos perceber que a coerência e a coesão são concebidas como resultado da aplicação da interação e também a sonância, que garantem alguma harmonia rítmica para além disso também coesão e coerência. São mecanismos que o autor aplica como forma de trazer a harmonia na sua obra. E essas figuras incidem no nível de opção, particularmente na interação, inclusive na sonância, a cobrar de termos outras figuras, como a metáfora e também muito patente na obra. Do ponto de vista formal e funcional, a obra resume mitos, incluindo apelos para despertar de consciências presas em doutrinas que os conhecem na fé e a razão, olhando para o centralizado da palavra sino, que toca não para uma única chamada de atenção, mas para várias, trazendo à reflexão uma visão manifesta do cosmos, que dá sustento ao nosso discurso crítico, abrangendo a narra da obra humanidade polistratificada. Temos que falar sobre a dimensão sacra no livro de Moseu de Orgã, leva-nos a olharmos para o maniqueísmo, uma fonte de conhecimento, ou seja, uma doutrina de conhecimento que apresenta uma visão dualista sobre o mundo. Concretamente, uma visão dualista onde os termos que são apresentados são postos e inconciliáveis. Assim, notar isto, através do texto com que o autor introduz no seu livro, nos dica a atenção não há puritanos, nem o Senhor de Aludão, a tensa parte dos anjos contamina-se das moedas de Judas. O trecho em alusão deixa transparecer a intolerância religiosa presente na expressão puritano que nos remete ao puritanismo, ou seja, aceita protestar e interpreta a Bíblia rigorosamente, assumindo o cenário parcial de austeridade. Inclusive, temos o seu de Aludão que, na cor do santo metáfora, enfatiza maciez, doçura, vibrandura, o ponto de sacro e o caso evidente na implementação de seitas certas doutrinas religiosas. Começamos a notar aqui a visão humanitense, ou seja, a ideia do dualismo, do abismo da vida dentro de dois polos em que os elementos que o compõem são oposentores. O primeiro polo que nós podemos olhar para a obra tem a ver com a figura dos anjos. Quando nós fazemos referência aos anjos dirigidos para as crianças, acontece em sentido coletativo, o mesmo sentido figurado, para enfatizarmos doçura, vibrandura, na mesma perspectiva em que está o céu, o céu é o leal do céu. Olhamos um espaço macio, um espaço de vibrandura, o que não acontece com o termo puritano, que nos leva para uma seita religiosa, que interpreta a Bíblia rigorosamente, tendo como sinônimo parcial austeridade. Ou seja, poderíamos olhar para essa austeridade no sentido de extremismo. O facto de interpretar a Bíblia à risca tem tendência de aplicar aqueles conhecimentos de forma duradar para si e para as outras. Então, isto é uma visão do amnista que vai encerrar uma dimensão do maniqueísmo. Ainda, a parte do texto em análise transporta uma visão naturalista do homem no sentido de self, ou seja, a alma a parte mais pura do ser humano como criatura perfeita de Deus, mas corrompida em convívio com os outros. Concordado com Jean-Jacques Rousseau no seu livro O Contrato Social, no qual afirma o homem não é bom, mas o ambiente social, no contato com os outros homens, introduzem-se de culturas viciadas. Através do texto vê-se a imagem de Judas, discípulo e uma pessoa próxima que traz Jesus. Na mesma proporção em que uma dessa parte dos anjos contaminou-se pelas moedas de traição. A visão marivista do mundo está também presente no texto suplimais pela antítese dos termos tripulação, boda, céus e terra. Temos aqui termos antitéticos, tripulação, opondo-se a boda e céus a se opor a terra. E temos aqui também a figura de Deus nas vestes de Cordeiro com o medianelo de ambos espaços, terra, céu e terra. Deus aparece como intermedial desde os espaços, isto na visão humanitaísta. Onde se verifica a prisão completamente na terra e nos céus onde a boda de Cordeiro concordando com a cidade de Deus de Santo Antônio com Santo Agostinho onde o ideal vigente é o Espírito e o Espírito supremo, divino, eternamente bom e justo. Não havendo registro de tristeza, ânsia nem mágoa porque o povo orientado para amor igualitário não havendo sequer quem reclame de alguma carência. A obra do Moseu Jocan estabelece entre cristaldade com a obra poética anuitense da autoria de Cristóvão Neto publicada em 2000 e 2005 refletindo sobre a integridade e a perda dos homens pela utilização da hipérbole no texto Redenção de Gomorra cujas coincidências com o doutor Moseu confluem pela certeza da salvação das pessoas através do evangelho mencionado nos versos na casa das ruas a luas perdidas levantai vossas saias do vento no vosso corpo Cristo de tréguas plantarei a salvação do vento eis que trago o evangelho aberto para que deis a certeza que vos recebi este é só um verso da autoria de Cristóvão Neto que estabelecem diálogo com a obra do Moseu Jocan no sentido de que a salvação pode ser obtida através do evangelho isto é se refletirmos profundamente naqueles versos de Cristóvão Neto que está no livro anoiteço concretamente proteção de Gomorra publicado em 2005 página 37 em relação ao Moseu identificamos os seguintes versos ungidos e camisionados mundo evangelizar e salvar cativos libertos aos cegos me santar no tempo aprovado do Senhor também temos a desta perspectiva de os homens alcançarem salvação através do evangelho espelho na obra do Moseu Jocan Sapiruca é outro autor cuja obra A Ilusão dos Morros mantém também diálogo com os filhos do evangelho tendo sim na sua pressão original ao passo que o evangelho é citado na perspectiva de auxílio hospitalidade com a seguinte dimensão quando fosse abridas as preciadas da semática com as chaves da miopia e olhadas pelo retrovisor do exílio com que signos anunciareis a humanidade do evangelho repito quando vós atentes as preciadas da semática com as chaves da miopia e olhadas pelo retrovisor do exílio com que signos anunciareis a maternidade do evangelho muita coisa há que se diga sobre estes versos mas a nossa atenção recai particularmente a palavra signos e também evangelho para fazer uma referência ao seguinte a quadra de Sabe Luca corresponde a um texto integrado e com dedicatório ao soba grande o autor que tem uma realidade complexa e fechada a inovação aplicando o oxímoro evidente no vocábulo chave que leva a pensar em abertura e a miopia relacionada ao fechamento ou restrição da capacidade de visão encontramos também essa perspectiva na obra do Monser de Ocante concretamente senos do evangelho onde os sujeitos coentos advertem também a necessidade de conservação da ética e da santidade nos dias que passam fazendo vincar a ideia de tentação sempre à espreita com ênfase à imorandade social e aos apetitos desmedidos da carne que o sujeito pode constatar se por 40 dias e noites um dilúvio um deserto uma fome se passa passa numa quarentona rápida a minha santidade da quaresma este é um texto muito reflexivo é um texto muito reflexivo e vou rapidinho se por 40 dias e noites um dilúvio um dilúvio um deserto uma fome se passa passa numa quarentona rápida a minha santidade da quaresma se podem perceber ou seja para deixarmos transparecer a ideia presente aqui temos primeiramente os 40 dias que nos levam aqueles momentos que Jesus passou pelo deserto inclusive temos temos um dilúvio que nos leva a uma calamidade uma calamidade inclusive temos deserto e temos fome nesta perspectiva podemos olhar para os versos no sentido de oração um indivíduo que sementa a oração e depois sementa a oração mesmo faminto faminto do ponto pode ser do ponto de vista do pão como também pode ser do ponto de vista carnal do ponto de vista dos desejos desejos carnais aparecendo uma quarentona essa visão não vai pensar duas vezes em querer se apropriar desta quarentona ao ponto de perder a santidade que obteve do parísmo ou da parísma esta é a visão que o texto deixa transparecer exatamente de uma tentação a obra poética de Moseu Jocan encarna uma forma de louvor a Deus e reprime os atos de provação da alma humana sendo uma ótima obra para diálogos chamenos sobre a reconciliação de Deus com o homem a sacralidade inclusive cede para se apreciar a vertigem com que surgem seitas religiosas no cotidiano o fomento de igrejas em tudo quanto é canto e alerta sobre os perigos que aviziam aos fanáticos religiosos e aos dematórios religiosos sem deixar de transmitir palavras de conforto e esperança aos verdadeiros adoradores e esperadores de Cristo heróis na fé arautos da paz e da reconciliação incluindo pregadores de boas novas de que a coroa de vitória é possível em Jesus Cristo o Messias muito obrigado pela atenção e vou te dar a leitura